Por que desse tema? Por que desses três tópicos, né? Sexo, poder e dinheiro. Porque eu acredito que são três ferramentas de controle, são três ferramentas de prazer, e são três ferramentas que podem também ser usadas para o mal e para o bem. O dinheiro não é neutro, o sexo não é neutro e o poder também não é neutro. Ele passa pelas nossas vidas e ele deixa marcas, ele muda a nossa expectativa sobre as coisas, a gente é mudado por isso também. Então é preciso saber como lidar com o dinheiro, com o sexo e com o poder. E o outro motivo, o que mais me empolgou de falar sobre isso, é a ausência desse debate nas igrejas. E assim, o público-alvo para a qual nós queremos atingir com essa mensagem, são basicamente três pessoas. Quem vive, hoje nós vamos falar sobre idolatria sexual. E nós vamos falar para três pessoas, para quem vive isso, para quem vai viver isso em algum momento e saber como lidar com isso, e para quem quer ser ferramenta de ajuda na vida de quem vive isso. Porque quem já viveu isso e conseguiu sair dessa situação, provavelmente já vai saber um pouco dos princípios que vão ser citados aqui. E quem já viveu e não sabe desses princípios, provavelmente está vivendo isso até hoje. Não quero saber quem é você nessas três opções. Você pode guardar isso para si. Quando a gente fala principalmente sobre sexo, a gente fala de algo muito íntimo, e que gera muito constrangimento, muita vergonha, e não é a nossa intenção. Ou então a gente tem que falar isso de uma maneira muito bem-humorada, para não causar constrangimento, mas também não é bem a minha intenção. Eu quero falar sobre algo que é sério, que traz problema, que traz morte, que traz divórcio, que traz depressão. Então eu vou tentar tratar isso da melhor maneira possível, para que vocês se sintam contemplados, não se sintam constrangidos, mas ao mesmo tempo que Deus possa falar nos nossos corações. Amém? A Bíblia fala sobre idolatria, e eu acho que isso é passivo entre nós, de que isso é pecado. Se eu perguntar aqui para vocês, eu acredito que a maioria que eu conheço aqui, vai concordar comigo de que sim, idolatria é pecado. A questão é, de que tipo de idolatria nós estamos falando, e o que configura idolatria. Um grande problema quando a gente fala de idolatria, é porque a nossa característica de idolatria, ela já está meio formada, e ela é a partir de imagens. Então a gente acha que o catolicismo, a gente acha que outras religiões, eles trazem idolatria no seu cerne, porque ele está falando da imagem projetada. É a imagem de barro, é a imagem criada, é a foto. Então para você, talvez, que é crente, para você que é protestante, seja muito fácil você afirmar o seguinte, eu não sou idólatra, e a idolatria não é um problema da minha vida, porque eu estou longe dessas imagens. Mas aí é que a gente se engana, porque a idolatria, ela abrange tantos aspectos, e a gente pode criar ídolos de tantas maneiras, que não seja de barro, de gesso, ou de imagem, que às vezes a gente está vivendo um processo de idolatria na nossa vida, um pecado de idolatria na nossa vida, e não consegue identificá-lo. Então esse é um primeiro princípio. E assim, a gente quer falar de ídolos, eles se manifestam de diversas maneiras. Ele se manifesta principalmente no nosso coração. Ele pode ser uma pessoa, ele pode ser um emprego, ele pode ser um sonho que você tem, que é muito precioso para você, pode ser um carro novo que você comprou, aí André, pode ser tantas coisas, sabe? E pode ser, por que não, o sexo, a família. Um bem que, a princípio, para a gente é algo positivo. E quando a gente fala de idolatria, a gente passa por outros princípios, como, por exemplo, o vício. E aí eu lembro que eu estava assistindo uma palestra sobre esse tema, preparando para falar aqui hoje, e a pessoa disse assim, que ela foi procurada e falou assim, se você fala sobre vício sexual, sim, falo. Isso aí é a mulher de um pastor, né? Procurou ela e falou. Se você fala sobre vício sexual, sim, falo. Mas você fala a favor ou contra? E talvez ela não tenha entendido o princípio e o quanto que isso é prejudicial. Porque parece que a gente confunde vício sexual com gostar de sexo. E gostar de sexo não é vício sexual. Gostar de sexo nem sempre se configura em uma idolatria sexual. Gostar de sexo é uma coisa. Se sentir atraído por sexo também é uma coisa. Agora, ser escravizado por isso é uma outra coisa. E é aí que configura um processo de idolatria. Olha aí, olha uma coisa importante aqui. É que assim, toda vez que a gente fala de pureza sexual, geralmente os movimentos que falam sobre pureza sexual, eles são extremamente conservadores. E eles estão meio que monitorando a virgindade dos jovens da igreja, não é verdade? Para saber se o cara transou no transou do casamento. E assim, não é a nossa expectativa aqui hoje. A gente tem três anos aí de coletivação, e talvez essa seja a primeira vez em que a gente vai falar sobre sexualidade. Porque de fato, quando a gente fala de mundanismo, quando a gente fala de carne, a gente não está falando somente de sexualidade. Desejos da carne são imensos, como por exemplo, o egoísmo, como por exemplo, a ganância, como por exemplo, a idolatria a outros objetos. Está entendendo? Mas hoje a gente está falando sobre isso porque a gente também tem que tomar cuidado para que nós, enquanto um movimento, enquanto coletivação, enquanto uma igreja mais progressista, não caiamos no erro de menosprezar esse tema tão importante que a Bíblia trata. Então aqui em Gálatas, ele está falando especificamente sobre essa luta de carne e espírito. No versículo 16, isso. E aí quando a gente fala de carne, a gente não fala somente sobre desejo, a gente fala sobre mente, a gente fala sobre consciência e a gente fala sobre coração. Quando a gente fala de carne, a gente não fala somente sobre desejo adulterar, a gente não fala somente sobre desejo de fornicação, a gente não fala somente sobre a imoralidade, sobre a orgia. Quando a gente fala de carne, a gente fala sobre outros aspectos que nos configuram como mundanos também. Por exemplo, o desejo de uma má resposta para alguém que lhe maltratou. É um desejo da carne. O desejo de agredir alguém que está ali agredindo. É um desejo da carne. O desejo de você usufruir de tudo que Deus te deu somente para você. É um desejo da carne. E aí, essa luta de carne versus espírito, ela se torna mais difícil quando a gente olha por esse aspecto. Que não se trata somente de sexualidade, mas também engloba a sexualidade. Vocês percebem que essas lutas são diárias o tempo inteiro? E aí, se você parar para pensar o que nós temos feito para alimentar nossa carne, o que nós temos feito para alimentar nosso espírito, você vê que existe uma grande diferença nessa balança. A gente está ciente de que nossa luta é contra a carne, porque a Bíblia fala sobre isso. O texto de Galatas 16 está falando que todos os desejos da carne, eles são contrários ao desejo do espírito. E a pergunta que eu te faço é, o que você tem feito para alimentar o seu espírito para brigar com sua carne? Difícil. Porque o que você tem feito para alimentar a sua carne é notório. Você alimenta o seu corpo de alimento. Você alimenta o seu corpo de desejos, de satisfações. Você alimenta ele de suprimentos necessários. Mas o que nós temos feito com o nosso espírito? O nosso espírito, ele está cada dia mais enfraquecido, porque a gente está começando a acreditar que as nossas lutas, elas são vencidas na base da força. A gente começa a acreditar que, por exemplo, o nosso problema familiar conjugal no nosso casamento, ele não é simplesmente uma questão espiritual, é uma coisa de se resolver em terapia, é uma coisa de se resolver com diálogo, e aí você chama para si toda essa responsabilidade, e aí eu te digo o seguinte, cara, a solução não está em você, porque se a solução estivesse em você, a glória seria sua. A solução está nele, porque a glória é dele. E aí quando a gente trata as coisas como se a gente tivesse capacidade total de resolução, a gente sempre enfraquece o nosso espírito e fortalece a nossa carne. O intelecto é carne também. Achar que todas as questões da nossa vida são resolvidas a partir da nossa inteligência emocional, da nossa inteligência psíquica, é uma grande ingenuidade. E a Bíblia continua falando sobre isso dia após dia. Olha, essa luta de vocês, ela é constante. A carne, os desejos da carne, eles são extremamente contrários ao desejo do Espírito. E vocês são guiados pelo Espírito, igreja. Amém? Mas o que nós temos feito para alimentar o nosso espírito? E aí, por exemplo, no versículo 17 aqui diz o seguinte, Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, olha que interessante. A gente vive um período, um tempo, onde cada dia é mais por uma questão de, seja de empoderamento feminino, seja por uma questão de empoderamento social, emancipação do pobre, do negro, do gay, emancipação emocional das mulheres sobre relacionamentos abusivos. E tudo isso eu considero grandes êxodos da vida, são grandes libertações. Eu acho que a gente tem que comemorar e incentivar as pessoas a passarem a se amar também. A Bíblia diz o seguinte, Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, quem não tem amor próprio não consegue amar ninguém. Isso é extremamente positivo. Mas, por um outro lado, a gente também tem que tomar cuidado para a gente não cair numa cilada, da gente acreditar que a gente é especial a tal ponto em que nós devemos preservar mais aquilo que nos agrada do que aquilo que agrada a Deus. É uma dualidade difícil, não é verdade? É uma dualidade difícil. A gente está falando sobre liberdades. Os comerciais falam sobre liberdade. Liberte-se, liberte o seu corpo, liberte sua mente, faça aquilo que você sempre quis, faça aquilo que você sempre sonhou, dê vazão aos seus sonhos. E esse discurso é maravilhoso, é lindo. Mas, a Bíblia está falando para a gente tomar cuidado com os nossos desejos, cuidado com o nosso coração, cuidado com aquilo que a gente acha que é bom, porque a gente não sabe o que é bom. E agora chegou o momento, naquilo que você esperava, nessa série que você chama de vida, de você tomar uma grande decisão. Se você é guiado pela palavra, ou se você é guiado por si mesmo. Se você é guiado por aquilo que a Bíblia diz que você é, ou se você é guiado por aquilo que a sociedade diz que você é. Chegou o momento de você achar um equilíbrio entre você se amar, entre você se autocuidar, e também mortificar a sua carne. Chegou o momento da gente poder fazer essa diferenciação, porque tem muita gente se tornando escrava de si mesmo, porque não sabe fazer essa distinção. Porque acha que liberdade é fazer tudo o que quer, mas quem faz tudo o que quer não é livre, é escravo de si mesmo. Liberdade é você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Porque a Bíblia diz o seguinte, antes vocês eram cegos e eram como escravos, hoje vocês são livres porque a verdade vos libertou. O bem que vocês queriam fazer, vocês não conseguiam. O mal que vocês não queriam fazer, vocês faziam. Mas hoje, pelo poder do sangue de Jesus, vocês são capazes de fazer isso. Amém? Está entendendo que não está em nós a solução? Está entendendo que não está em ti a solução? Está nele. A Bíblia não fala que agora nós temos a capacidade de, por nossas próprias forças, alcançarmos aquilo que Deus julga ser o melhor para nossas vidas. Ela fala que agora nós temos a capacidade de, pelo nome e pelo sangue de Jesus, realizar aquilo que Deus quer que nós sejamos. E o modelo não é eu, o modelo não é você, o modelo é Ele. Está entendendo? O modelo é Ele. Se você quer entender como é ser bom um ser humano, é só você olhar para Jesus. Se você quer entender como você deve se portar em diversas situações, é só você olhar para Jesus. Mas você fala assim, pô, mas em relação à sexualidade, o que tem a ver? Porque a Bíblia fala muito pouco sobre isso. Quando fala é por um olhar extremamente moralista. E quando você trata de Jesus, Jesus nem toca muito nesses assuntos. Até porque Ele era um homem solo. Mas cara, peça atenção. A gente tem falado sobre isso há um tempo aqui na coletivação. A gente não está aqui para ler a Bíblia como um livro de regras. A gente está aqui para ler a Bíblia como um livro de princípios. Você não precisa achar aqui respostas de é pecado ou não é pecado. Você precisa achar aqui respostas do que agrada ou não agrada o coração de Deus para você fazer interpretações na sua história. Porque se não, toda vez que a gente for falar sobre sexualidade, a gente vai ficar naquelas perguntas bestas. Pode ser que se oral? Pode ser que se anal? Cara, eu não estou aqui para ficar educando ninguém sexualmente. Eu não sou educador sexual. Sacou? Eu tenho que aprender um monte de coisa, inclusive. Mas, eu estou aqui para falar sobre princípios importantes que a Bíblia fala que regem a nossa história. Está entendendo? Eu tenho que aprender. Não é para rir, eu estou falando sério. Mas, a Bíblia fala assim, no versículo 18, diz assim. Aliás, vou voltar do 17. Diz, ó. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que não fazem o que desejam. O 18 diz assim, ó. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Esse mas, essa conjunção adversativa, que fala para a gente, porém, entretanto, apesar de, vai falar para a gente sobre um outro aspecto do pecado. Porque, até então, ele está dizendo o seguinte, essa luta de vocês contra a carne, ela é constante. Mas, se vocês estão debaixo do Espírito, não estão debaixo da lei. Se são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou seja, esses princípios não é pela condenação ou para a salvação. Está entendendo? Ele é para saber aquilo que agrada o coração ou não de Deus. Porque, senão, a gente também vai entrar numa discussão daquilo que nos leva para o céu ou para o inferno. E o texto está dizendo o seguinte, mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. É como se o Paulo estivesse dizendo assim para a gente, olha, gente, é o seguinte, apesar disso tudo, eu não estou falando de condenação, eu estou falando de princípios para agradar o coração de Deus. Pode ser que tenha gente que se enquadre nesses pecados aqui citados e que, ainda assim, são pessoas salvas, são pessoas redimidas pelo sangue de Jesus e que são irmãos em Cristo. Mas que nem por isso, por causa dessa graça, que é acessível, nos dá o direito de nós vivermos nessa condição para o resto das nossas vidas. E achar o equilíbrio entre agradar o coração de Deus e usufruir a sua graça é a coisa que um crente maduro precisa aprender a fazer. Porque, senão, você fica naquela de seguir os dez mandamentos achando que a salvação está na sua mão e qualquer tropeço seu vai te fazer ir para o inferno, ou então você fica naquela de que, se eu vivo no tempo da graça, tudo eu posso naquele que me fortalece. Achar o equilíbrio nisso que é o problema. E aí ele começa aqui um bloco de pecados. No versículo 19, ele diz assim, Ora, as obras da carne são manifestas, são manifestas. Dois pontos. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Ele trata esses três pontos aqui com vírgula como se fosse um bloco só. Existe uma coisa muito constante no nosso meio e mais comum do que vocês imaginam, e que tem me assustado no sentido de achar que isso não era tão presente na vida dos crentes, que são pessoas que são viciadas em sexo. Cara, às vezes a galera fala assim, né? Tipo assim, enfim, olha para a coletivação, vê alguns aspectos estéticos da coletivação, a ceia, a forma do culto, a galera de bermuda, cantando e, enfim. E aí acha que esse é o nosso maior problema. Acha que esse é o nosso maior desafio. E, cara, não é o nosso maior desafio. A gente tem tanta coisa chegando até a gente, cada vez que a gente vai se expandindo, quando a gente começou a divulgar, por exemplo, essa temática que a gente vai começar a tratar aqui nesses domingos, o tanto de gente que vai procurar no inbox para falar coisa, para desabafar, para pedir ajuda, para pedir oração. Nós temos desafios imensos, velho. E a gente precisa aprender a lidar com esses desafios para que nós não tenhamos nojo da chaga das pessoas. Para que nós não olhemos para as pessoas como pessoas impuras, como pessoas pecadoras, mas como pessoas necessitadas dessa graça que nos alcançou também. Porque é assim que Jesus nos olha. Hoje, talvez você esteja aqui pensando o seguinte, caraca, dos pecadores eu sou o pior. Talvez você esteja pensando assim, eu tenho vergonha daquilo que eu sou. Eu teria vergonha de expor aquilo que eu sou. E eu sei que, às vezes, é constrangedor, porque o olhar humano, ele é acusador, ele é preconceituoso. Mas eu vou te dizer o seguinte, Deus conhecendo o teu coração, ele não tem nojo das tuas feridas. Mas ele quer tocar nelas. Ele quer tocar nelas. E aí, quando a gente fala de vício sexual, é importante a gente pensar o seguinte, vício sexual não tem nada a ver com gostar de sexo, como eu falei no início. Vício sexual é quando você é dominado por uma coisa e você não domina essa coisa. É que nem aquele cara que fala o seguinte, você fala, ó, cigarro é uma coisa viciante. O cara fala assim, não, fumo há 20 anos todo dia, eu nunca viciei. Fala assim, cara, eu não sei se eu conto, não conto, mas acho que você é viciado. E a gente, e isso é tão prejudicial, porque, assim, às vezes tem pessoa que está dentro desse quadro, não consegue se enxergar dentro desse quadro, e quando está numa relação conjugal, ele acaba passando por crises imensas, porque ele acha que a frequência de sexo que ele tem é pequena demais. Que a esposa dele não gosta dele, ou que o marido dela não sente atração por ela, Por quê? Porque ele está com parâmetros extremamente extrapolados a respeito do que é uma vida sexual saudável. E aí eu vou dar os 10 passos da vida sexual saudável para vocês aqui? Lógico que não. Cada um de vocês vai saber como é que vocês fazem isso, meu amigão. Se quantas vezes por semana, se é por trás, se é pela frente, é vocês que decidem. Eu não estou aqui para poder fazer uma moralização da relação. O que eu estou aqui para falar para vocês é o seguinte, cara, tomem cuidado para que vocês não estejam sendo escravizados por aquilo que vocês acham que vocês dominam. Tomem cuidado para que não regê a sua vida coisas que deveriam ser secundárias atrás de coisas tão importantes como o amor, por exemplo. E a gente tem diversos sintomas que podem ajudar a gente a definir essa questão de vice-sexual. Como, por exemplo, o fato de você ter tido vários parceiros e várias parceiras. E a sua relação atual ser uma grande relação de comparação com suas relações passadas. Ah, porque quando eu estava com o fulano era assim. Quando eu estava com o ciclano era assado. Ele fazia desse jeito. Era melhor por causa disso. Era melhor por causa daquilo. E aí essa nossa vulgarização da relação sexual essa nossa imoralidade Banalização, obrigado pela palavra Banalização da sexualidade. É como se, ah, beleza assim, eu sou livre, meu corpo é livre eu transo com quem eu quiser eu dou para quem eu quiser eu como quem eu quiser. Porque eu não tenho igreja eu não tenho pai, eu não tenho mãe eu não tenho ninguém para reger a minha vida eu pago as minhas contas. Ok, querida. Ok, querida. Mas eu quero te dizer o seguinte quando Deus fala sobre isso ele não fala sobre o pecado da sexualidade como algo que vai de alguma maneira ofendê-lo. Deus fica ofendido com a sua postura sexual. Não, não é isso. É como algo que é prejudicial para você mesmo. Como algo que vai te levar à morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a gente, às vezes é literal na nossa leitura. Você fica esperando um dia que você vai ser fulminado e cair no chão. Mas a morte ela vem de diversas maneiras, cara. Quando você começa a mentir na tua relação existe uma morte chamada confiança. Quando você começa a buscar subterfúgios de prazer existe uma morte chamada prioridade primícia. Aquilo que era essencial já não é mais. Quando você começa a negligenciar assuntos como esse de sexualidade existe uma morte da sua própria sexualidade. O salário do pecado continua sendo a morte. Mas às vezes está matando coisas que você não está vendo. E aí quando você olha para o teu redor você fala cara, eu matei minhas relações eu matei minhas amizades meus amores eu matei minha sexualidade eu matei tudo que existia ao meu redor porque eu não me atentei de que o salário do pecado era esse. Então assim a superlativização da sexualidade é algo terrível. E a nossa sociedade ela é muito assim. A nossa sociedade é muito assim. É o que eu falei a liberdade do corpo feminino a liberdade do corpo masculino. Mostre-se revele-se seja quem você quiser use sua blusa do jeito que você quiser não tenha medo de ser vulgar se ame não sei o que lá lindo, maravilhoso ok cara mas você não pode esquecer de uma coisa importante aquilo que Deus deu para ser seu e daquele que te ama continua sendo para ser seu e daquele que te ama. Existem coisas que são para ser compartilhadas e coisas que são para ser guardadas. A Bíblia trata o casamento como um tesouro ela trata a sexualidade como um tesouro como algo precioso é um presente é algo importante é planejado é como é que eu posso dizer é desejado por ambas as partes não é banal não é uma relação de troca e é engraçado que quando a Bíblia fala sobre as igrejas no livro de Apocalipse ela chama algumas igrejas de prostituta e quando ela fala no Antigo Testamento sobre a idolatria do povo judeu ela chama eles de adúlteros por que a Bíblia trata a sexualidade com prostituição adultério idolatria tudo num bloco só sendo que parecem ser coisas diferentes porque no fundo no fundo tem um pouco a ver quando a gente fala de adultério a gente não está falando somente de traição a gente não está falando somente de um cara que é casado e se relaciona com uma pessoa de fora do casamento ou de uma mulher a gente está falando sobre o processo de adulterar aquilo que foi criado para ser de uma maneira existem várias maneiras de adulterar é lógico que se você pegar a palavra grega que a Bíblia fala sobre adultério a gente vai falar sobre de fato uma relação extraconjugal mas eu quero que vocês vão um pouco além disso eu quero que vocês pensem em adultério para uma questão mais ampla por exemplo vocês acham que um homem que se relaciona com a sua esposa dentro do seu casamento na sua casa de uma maneira totalmente formal pela sociedade mas pensando em outra mulher ele não está adulterando? é lógico que ele está adulterando porque ele está mexendo naquilo que Deus criou para ser de uma maneira e passando para ser de outra quando ele subjuga a sua mulher na cama achando que ela é apenas um objeto de satisfação pessoal e masculina ele não está adulterando? é claro que ele está adulterando porque Deus fez o sexo para ambos os gêneros para que ambos tivessem prazer então quando a gente adultera e modifica a forma como Deus quer tratar a sexualidade a gente adultera também a gente a gente peca também está entendendo? a questão é muito mais ampla do que isso a questão é muito mais ampla do que pular a cerca a questão é muito mais ampla do que ser disciplinado na igreja e aí qual é a diferença do cara que é atraído sexualmente e do cara que é escravizado sexualmente? o cara que é atraído sexualmente você pode chamar de saudável todo mundo é atraído sexualmente cada um tem o seu ponto fraco e não é sempre a mesma coisa homens são muito visuais uma mulher com decote com jeito com uma palavra pode chamar muita atenção mas mulheres também sentem o desejo elas também querem e as vezes o nosso olhar ele é extremamente como é que eu posso dizer masculino sobre essa questão e a gente acha que a gente precisa cuidar do nosso casamento no seguinte modo a mulher tem que dar ao marido tudo aquilo que ele precisa pra se satisfazer e o marido tem que cuidar da mulher porque ela é uma florzinha de Jesus a mulher não pode se satisfazer não exatamente como se não existisse desejo de ambas partes que vão ser supridos fora se não houvesse a possibilidade de dentro e não que isso justifique um erro é importante também pra você não chegar aqui e falar assim ah não é porque eu traí porque eu não tinha em casa meu amigão quem mandou você escolher essa pessoa pra estar ao seu lado você orou por isso você pensou sobre essa situação você conversou sobre sexo antes de você se casar então agora você aguenta essa bucha aí é tua parceira é teu parceiro se toda vez que a gente encontrar uma barreira a gente desistir cara então essa atração sexual ela é extremamente comum a todos nós o cara sai aqui fora a mulher sai aqui fora pode se sentir atraído sexualmente por uma pessoa que ele nunca viu na vida aquilo mexer com a sua cabeça mexer com o seu coração te fazer sentir um pesar te fazer sentir pecador te fazer sentir pecadora e as vezes você até se martiriza mais do que deveria por conta de você se sentir atraído mas eu quero te dizer o seguinte o pecado ainda não entrou o pecado ainda não entrou você acha que quando Jesus teve pão oferecido pelo diabo depois de 40 dias sem comer ele não sentiu o desejo de pegar aquele pão ele sentiu fome é por isso que a gente chama de tentação é a vontade é a mãozinha quase ali ah meu Deus do céu eu vou pegar esse pão mas ele não faz tá entendendo? a bíblia fala que a maioria das coisas como roubo vício adultério orgias e etc nascem do nosso coração não é verdade? porque a gente confabula as coisas e a gente vai nesse exercício de imaginação não é simplesmente passar pela sua cabeça e ir embora isso aí passa na cabeça de todo mundo então assim o sexo não é neutro a atração visual ela é natural ela faz parte da humanidade tá entendendo? e eu acho importante o cenário que a gente tem aqui hoje porque a gente tem gente casada a gente tem gente mais velha a gente tem gente jovem adolescente e cara isso é uma coisa que passa na cabeça de todo mundo e se não é falado aqui é falado em qualquer outro ambiente então eu quero tratar isso de uma maneira natural essa atração ela é natural a nós agora o cara que é escravo é o cara que ele tem impulsos incontroláveis que ele não sabe olhar ou a mulher que não sabe olhar e não sabe dizer não é a pessoa que ela é dominada por aquilo que ela deveria dominar é a pessoa que repetidamente trai a sua mulher trai o seu marido é a pessoa que tem vários parceiros ao mesmo tempo é a pessoa que não consegue parar em nenhuma relação de namoro de ficante de casamento seja lá o que for sabe por quê? porque ela é controlada pelo seu próprio desejo ela não tem a possibilidade de olhar pra aquilo e falar cara eu me sinto atraído por isso isso é bom pra caramba mas não não é o que eu quero pra mim agora não é o melhor e outra não é aquilo que Deus quer pra mim agora ele vai num impulso seja isso por uma questão extraconjugal seja por uma pornografia seja por algum algum sadomasoquismo maluco que o seu parceiro não consegue absorver tá entendendo? o princípio básico pro casamento e pra sexualidade no casamento ainda a gente vai fazendo perguntas de pode ou não pode é o consentimento é o prazer mútuo é que ambos se satisfaçam é que ambos se amem é claro que a gente não pode cair naquele erro de achar que tudo é válido porque ambos concordaram existe uma sacralidade na relação sexual existe uma sacralidade na relação conjugal e que a Bíblia faz questão de reafirmar pra gente o seu ambiente é sagrado a sua casa é sagrada toma cuidado com o que você leva pra sua cama toma cuidado com o que você leva pro seu lar toma cuidado com o que você leva pra vida do teu parceiro isso é preciso ser pensado também mas quando existe essa mutualidade as coisas tendem a ser melhor então eu não sei o que passa pela tua cabeça que te incomoda de repente pode ser algo que você tem muito desejo mas o teu parceiro não tem aí sabe o que eu te digo? isso não é pra você você vai precisar aprender a respeitar o limite de cada um e forçar a barra também cara é uma falta de respeito às vezes a menina tá numa relação o menino tá numa relação de namoro e querendo se guardar pra um momento melhor não quer ter relação sexual no namoro e tudo mais e fica aquela forçação de barra pô mas e aí eu te amo eu te quero eu te desejo não sei o que cara você precisa entender os seus limites o meu limite é esse aqui você aceita meu limite? aceita o seu limite então beleza então vamos juntos agora não me trai não chega lá na frente pra você dizer que tava infeliz porque eu não te disse seja claro é preciso conversar sobre sexualidade como se fosse um contrato social olha vou te dizer assim que eu gosto de chicote já vou te dizer logo ai pra mim isso é repugnante então cada um pro seu lado tá entendendo? a gente não fala sobre isso fica aquela vergonhinha ai não eu não vou falar sobre isso não eu não ai quando chegar no casamento vai chorando porque ai eu vou terminar com fulano vou terminar com fulano porque não tem uma compatibilidade de gênero conversa sobre isso cara não existe nenhum problema nisso então assim conheci um casal que eu tive a oportunidade de aconselhar há um tempo atrás em que o cara reclamava muito da frequência sexual deles e ele tava quase se separando ele veio e falou cara eu tô muito frustrado porque minha mulher a gente casou eles tinham sei lá uns acho que uns 10 ou 11 meses de casado muito pouco tempo ele falou assim olha eu tô muito frustrado porque minha mulher não quer ela não desenvolve da mesma maneira que eu sinto desejo ela não vai nos meus estímulos e tudo mais pô que triste né cara ai comecei a conversar com ele e tal e entender a história dele me fala um pouco mais sobre você sobre sua vida sexual seus parceiros sua vida amorosa mano e o cara era um pederasta o cara nunca conseguiu parar com uma pessoa ele se relacionava com duas três pessoas ao mesmo tempo ele traiu todas as mulheres com quem ele se relacionou ele fazia o prazer dele muitas vezes era fazer o parceiro sofrer na cama ele era um egoísta ele só pensava em si mesmo e as referências dele eram extremamente pornográficas e aquilo que ele achava que era saudável estava totalmente fora daquilo que era padrão aquilo que ele achava que era normal estava totalmente fora daquilo que a parceira dele considerava normal e ele que a gente começou aquela conversa achando que a mulher a esposa dele precisava de repente de um acompanhamento médico sei lá de um aconselhamento de conversar com uma amiga alguma coisa do tipo começou a perceber que o problema estava naquele cara que não tinha se entendido como um viciado em sexo e que toda a vida dele toda a relação dele era pautada na sexualidade acima inclusive da relação afetiva é um cara que nunca conseguiu beijar a mulher se não fosse para transar é um cara que nunca conseguiu olhar uma irmã da igreja se não fosse por uma por uma ótica sexual pervertida é um cara que nunca conseguiu sair para ir para um cinema sem depois ir para um motel porque a vida dele estava pautada na sexualidade e eu falei para ele cara não existe nada de errado em você querer transar não existe nada de errado em você querer ter a sua mulher perto e tudo mais mas pensa um pouco se os seus padrões não estão equivocados se você não está cobrando dela mais do que você deveria estar cobrando pô e aí ele se desmanchou chorou pra caramba percebeu que ele precisava de ajuda ele falou caramba eu realmente nunca tinha olhado por essa ótica ele já teve tantas parceiras ele já experimentou tantas coisas que quando ele sossegou para o casamento ele não conseguiu sossegar de vez e a gente tem esse pensamento cultural no nosso coração de vou fazer tudo que eu posso por enquanto porque quando eu casar eu vou ficar de boa cara você não vai ficar de boa nenhuma cama que você deita na sua vida é neutro toda cama que você deita todo parceiro que você se relaciona deixa em você alguma marca alguma marca nem que seja para você pensar como foi bom ou como foi ruim então a gente banalizar a nossa sexualidade é um erro crucial que vai atingir não somente a nossa espiritualidade mas também a vida do nosso parceiro se libertar disso não é uma libertação que vai trazer emancipação somente para você vai trazer também para o outro quando você trata de certas coisas você tem que pensar o seguinte que você atinge pessoas é que nem um adicto um viciado em droga você acha que esse cara ele não envolve toda a sua família no seu vício você acha que a sua família toda não sofre junto com ele claro que sofre é que nem uma pessoa que sofre com depressão com ansiedade você acha que todo mundo que está ao redor que ama essa pessoa também não sofre com ela é lógico que sofre e quando você pensa em se libertar desses vícios quando você pensa em se libertar dessas idolatrias você tem que pensar eu também estou libertando aqueles a quem eu amo eu também estou libertando aqueles que futuramente serão meus parceiros minha parceira minha parceira tá entendendo? não é somente por você e aí a a bíblia fala imoralidade no versículo 19 imoralidade sexual impureza libertinagem existe uma outra forma de idolatria sexual e aí você fala assim ah não então tá bom até agora que você falou não me encaixa no quadro tá de boa inclusive eu nem gosto muito de falar sobre esse assunto eu estou morrendo de vergonha aqui enquanto você fala eu quero te dizer o seguinte cara existe uma outra forma de idolatrar que é não tocar no assunto tem coisas que a gente diviniza a ponto da gente ter frequência todo dia se ajoelhando diante daquela imagem daquele Deus o sexo na minha vida se não tiver sexo em todas as minhas relações em todos os meus dias eu não estou pleno não estou satisfeito mas existe uma outra forma de você idolatrar isso é você não tocando nesse assunto porque isso é tão puro é tão divino pra você que você não quer falar não, não gosto ai eu tenho até arrepio quando alguém fala sobre ai não gosto tenho nojo tenho medo tenho vergonha tome cuidado pra você também não ser um idólatra porque a gente porque a gente não está falando aqui sobre algo pecaminoso a gente está falando da nossa forma pecaminosa de se relacionar com esse algo divino que é o sexo que é algo bom agora existe formas e formas de se relacionar com isso e não tratar nesse assunto não tocar nesse assunto não permitir acesso a esse assunto também pode ser uma forma de idolatrar a sexualidade e é uma forma que a gente precisa também repreender em nós é preciso tratar é preciso falar quantas vezes parceiros de vida namorados casais não conseguem desenvolver um diálogo sobre esse tema porque um dos dois tem extrema vergonha de falar sobre isso sente desconfortável acha que não é apropriado acha que não é assunto pra um homem de Deus falar pra uma mulher de Deus falar cara, quebra esse ídolo na tua vida quebra esse ídolo na sua vida e usufrua daquilo que Deus colocou pra você como prazer não só como procriação a gente precisa tratar o sexo como um princípio importante de afeto de amor de prazer mas sem colocar ele muito acima ou muito abaixo a ponto de não tocar colocar ele no seu lugar a gente fala a Bíblia fala também sobre fornicação essa versão NVI que eu li aqui ela não usa a palavra fornicação ela usa a palavra libertinagem mas a versão ao meio da corrigida e atualizada ela fala sobre fornicação e eu vou te dizer o seguinte agora eu vou entrar num tema que talvez seja um pouco complexo pra pra maioria de vocês ouvirem mas eu quero falar e eu quero que você reflita depois você pode pensar o dano tá doido o dano tá certo eu sempre tive muita dúvida quando a Bíblia quando a igreja ensinou sobre o que é fornicação sabe por quê? porque a cultura judaica que a Bíblia foi escrita o casamento é uma outra parada o casamento não é essa união reafirmada no civil e na religião o casamento é algo muitas vezes celebrado pelos pais pela família o casamento é algo também celebrado no religioso mas ele vem depois de um certo tempo e fornicação está na Bíblia desde o Antigo Testamento e como é que você enquadra o pecado de fornicação que a igreja ensina que é o sexo antes do casamento entre namorados lá em Levítico sendo que em Levítico essa formalização de casamento do jeito que a gente conhece ainda nem existia eu acho que assim as relações elas partem de uma cronologia e que geralmente na minha experiência de vida não na minha experiência amorosa que eu só tive uma na minha experiência de observar as vidas eu percebo que quando essa ordem ela se altera a tendência de dar errado é maior ou seja a ordem é afeto contato compromisso afeto contato compromisso eu sempre imaginei dessa maneira eu sempre achei que era basicamente isso que deveria ser feito primeiro você ama uma pessoa ama uma pessoa depois você tem contato com essa pessoa depois você faz compromisso com essa pessoa só que as ordens muitas vezes se invertem como é que ela vem? contato compromisso e afeto a gente tem um cálculo matemático para se relacionar com os outros exatamente não e está buscando pelo afeto e não chega no afeto que é o seguinte fulano é solteiro eu sou solteira bom casou já ia fulano é mulher eu sou homem sou hétero fechou fulano é preto eu sou preto eu gosto de relacionamento interracial no curto então fechou é isso aí você fala o fulano tem a vida financeira bem resolvida eu também então fechou você começa a fazer matemáticas para a relação e aí você entra numa relação que você olha para a cara dos dois está os dois com a cara de bunda de que não se amam mas eles estão atrás de cumprir essa cronologia primeiro começando pelo contato depois eles vão fazer compromisso vão colocar aliança no dedo do outro para depois começar a se amar vai dar errado vai dar errado ah não mas eu conheci um fulano no Tinder ou no amoremcristo.com e pô deu super certo primeiro eu comecei com o contato pô que contato foi massa e depois do contato eu fui para o compromisso e depois eu fui para o afeto e deu certo cara você é uma exceção essa não é a regra tem um monte de gente que até hoje está no contato compromisso tentando achar afeto e não consegue porque tratou o sexo como uma prioridade que ele não tinha colocou ele lá em cima aí vem aquele papa eu tenho que experimentar e se eu não gostar cara é isso que rege tua vida agora pensa comigo se você é aquele cara que vai se transar só vai depois do casamento aí você casa não gostou é isso? acabou? acabou na lua de mel já acabou o casamento transou já viu que estava uma merda na lua de mel você separa já volta divorciado porque o sexo é esse Deus na sua vida que você não consegue abrir mão de nada por ele ele tem que reger toda a sua história porque ele é o teu ídolo então primeiro eu tenho que transar primeiro eu tenho que sentir primeiro eu tenho que ver se eu gosto pra depois vir o compromisso e o afeto e a bíblia trata de um outro aspecto ela fala ela fala sobre o sexo como uma coroa da relação e não como ponto de contato mas numa cultura banalizada como a nossa cara é assim que se dá a gente olha pra novela e a gente torce pelo casal adútero não é verdade? aquele casal que está se traindo porque o casal que está se traindo é o casal que se ama de verdade o casal no casamento cara de bunda casamento cara de bunda mas quando não encontra amante meu amigo sobe o fogo e tal por que? e a gente passa a ser induzido a torcer pelo lado errado cara sabe o que é isso? cultura pop a cultura popular é assim ela faz a gente acreditar o Malcom X tá ligado quem é o Malcom X? você não tá ligado você tem que saber quem é o Malcom X o Malcom X diz o seguinte tomem cuidado porque a mídia pode fazer vocês odiarem quem vocês deveriam amar e amar quem vocês deveriam odiar é lógico que ele tá falando isso no contexto político militante mas eu falo isso no contexto bíblico o Malcom X foi profético nisso aí tomem cuidado com o que a mídia pode fazer vocês amarem aquilo que era pra vocês sentirem repulsa tá ligado? aí eu tava vendo uma outra uma outra palestra também que eu assisti esses dias e o cara também sobre sexualidade o cara tava falando o seguinte ah meu casamento era morno era uma merda eu e a mulher a gente não tinha conexão como é que a galera fala? não tinha afinidade pá química exatamente não tinha química cara e aí pô a gente não que eu esteja aconselhando ninguém ele veio cheio de dedos né porém eu tô dizendo o seguinte que a gente assistiu os 50 tons de cinza e a gente mudou bastante a nossa relação eu falei não beleza né cada um usa as ferramentas que tem ao seu alcance mas sabe o que eu fico pensando? qual o limite disso? tá ligado? você começa 50 tons de cinza já dá uma pô você fica caraca eu nunca nem olhei a minha esposa ou meu parceiro nu porque eu sempre achei isso um pecado já vou nos 50 tons de cinza você tem aquela parada toda radical mas uma hora aquilo ali vai ser pouco pra você o que você vai trazer pra dentro do teu casamento mais? o que você vai trazer pra dentro da tua vida? você não consegue dizer não alguém abre em 1 Coríntios capítulo 6 por favor vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? pois como está escrito os dois serão a sua carne olha aí a bíblia tá falando pode deixar aberto aí a bíblia tá falando da união de corpos a partir do sexo por que que eu uso o exemplo da uma prostituta? porque a prostituta não é uma relação afetiva é uma relação de mero prazer e assim e aí tá sendo radical o Paulo tá sendo radical aqui ele tá falando olha se você se deita com uma prostituta você já tem compromisso com ela ou vocês não entenderam o que serve seu compromisso? você fala não eu tinha entendido outra coisa eu não tô com uma prostituta porque eu quero casar com ela eu tô pra me satisfazer então você tá usando ela como objeto você acha que ser humano é objeto? você acha que você tem o direito de usar alguém pra satisfazer o teu prazer? você acha que quando você sai com um cara depois de uma festa porque ele é bonito ou quando você sai com uma mina porque ela é gostosa você não vai ter oportunidade de fazer isso você tá fazendo isso porque você ama aquela pessoa porque você quer dar prazer a ela também ou você tá fazendo pra satisfazer? ou isso não é parecido com um tipo de prostituição? ou você acha que os corpos não tem mais valia? que só o que tem valia é o seu sentimento o seu desejo a sua carne e o que que diz no versículo 17 e 18 é de 6 por favor, Flávio mas aquele que se une ao Senhor é um espírito poema aí os 18 fugam da imoralidade sexual todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete fora do corpo os comete mas quem perca sexualmente perca contra o seu próprio corpo olha que louco e aí vamos tentar ler esse texto numa analogia eclesiástica o que que a Bíblia chama de corpo? hein? o que que a Bíblia chama de corpo? é, o que que é corpo na Bíblia? entre outros aspectos não a igreja a Bíblia chama a igreja de corpo por que que ela chama de corpo? porque é uma unidade de membros porque ela fala que a gente se torna um só corpo com a pessoa que a gente casa ou que a gente tem em relação sexual porque a gente tá fazendo uma unidade de membros ela tá dizendo o seguinte qualquer outro pecado que você cometer fora do corpo fora do corpo você o comete mas quando você comete imoralidade sexual você está contaminando o seu leito o seu corpo quando você comete um pecado sexual você não tá contaminando somente a si você tá contaminando também quem você ama quando você é um cara viciado em prostituição em pornografia quando você trata uma mulher como um mero objeto de prazer você não tá fazendo mal somente a si você tá fazendo mal também ao outro você tá fazendo mal àqueles que o cercam àqueles que você ama e àqueles que o amam também é um pecado coletivo a gente que tá aqui na coletivação precisa entender o seguinte que a gente coletiva muita coisa mas pecado eu não gostaria não e é por isso que eu me importo com a vida do meu irmão pra pegar e chegar nele e falar o seguinte cara deixa eu te dizer uma coisa você tá indo pra um caminho errado furado sabe por quê? porque eu sei que se ele fizer alguma coisa que mancha o seu casamento vai manchar a nossa vida também eu sei que se eu ver a parceira dele chorando por causa de uma atitude dele eu também vou chorar e vou sofrer junto com ela porque o pecado que se comete fora do corpo fora do corpo comete mas o que se comete no corpo mancha o corpo tá entendendo? faz outras pessoas sofrerem também então cara se você é um idólatra sexual se você é uma idólatra sexual agora é a hora de você se libertar disso porque foi pra liberdade que Cristo nos libertou e você não tem motivação pra fazer isso se você acha que poxa eu não tenho nada que que eu consiga que consiga me mover pra fora desse ambiente que não seja por você que seja pelo outro que seja pelo outro que hoje Deus te traga liberdade de fato mas pra trazer liberdade pra sua vida pra sua família futura pros seus filhos pra que hoje você tenha a possibilidade de ser também instrumento de liberdade na vida de alguém amém? em tempos como o nosso em que as pessoas fazem sexo no primeiro contato de uma festa a gente não pode mais ter como sinônimo de intimidade o sexo sinônimo de intimidade é o afeto e aí o texto tá dizendo o seguinte ó se regozije no seu casamento se delicie se debruce naquilo que você tem de melhor ou seja aproveite mano aproveite mano você não precisa ter pudor você não precisa ter medo de falar sobre isso você não precisa viver isso de uma maneira escondida se você ainda não consegue fazer de uma maneira plena procure ajuda procure tratamento necessário coloque-se diante do teu marido da tua esposa converse sobre esse tema mas desfrute disso dentro de onde tem que ser desfrutado que é numa relação de compromisso os anciãos exatamente tá com dificuldade procura os anciãos da igreja quem tiver com dificuldade problema de ereção o André vai estar dando um curso lá nesse a gente tava conversando sobre isso e tal e a gente foi falar sobre sexualidade a gente foi falar sobre as vezes problemas de ereção de ejaculação precoce essas coisas que atingem a vida a saúde masculina e mano ninguém quer falar sobre isso os caras tem tudo vergonha mulher vai no ginecologista uma vez por mês ou não sei qual a frequência tá sempre se abrindo conversando tomando medicação buscando tratamento e os caras tudo retraído morrendo de câncer de próstata porque tem medo de um dedo e nem é esse o problema mas sabe o que é isso? masculinidade frágil cara de cara que acha que qualquer coisinha vai afetar não, eu sou homem eu sou macho essas coisas não cara se eu te falar o seguinte antes de qualquer coisa o seu corpo é um templo do Espírito Santo e as vezes o que você não consegue resolver sozinho você pode buscar ajuda não tem problema nenhum cara, eu tô com um problema sim eu preciso conversar com um amigo eu preciso conversar com uma pessoa mais velha eu preciso conversar com um médico eu preciso de um aconselhamento na minha relação conjugal mano isso também é uma atitude amorosa buscar ajuda tá entendendo? hoje aqui a gente já concluindo de tudo que foi dito eu gostaria que vocês entendessem o seguinte nós não estamos aqui pra condenar quem se enquadra dentro desses aspectos nós estamos aqui pra oferecer um braço e um ombro amigo tá entendendo? eu quero que isso abra a possibilidade de um diálogo de depois chegar em mim e falar assim não, eu tenho um problema com isso aí cara eu preciso de libertação não, eu preciso que alguém olhe comigo porque eu tô me sentindo um viciado um idólatra e eu nunca tive coragem de falar isso com ninguém vocês estão entendendo? o papo é sério mano a gente faz piada a gente brinca mas o assunto é sério tem escravizado pessoas tem matado casamento tem assassinado reputações tá entendendo? a gente tá falando de um assunto sério e pra concluir o Mateus capítulo 15 versículo 19 diz assim que a gente leu esses dias inclusive pois do coração saem os maus pensamentos os homicídios os adultérios a imoralidade sexual os roubos os falsos testemunhos e as calúnias de tudo o que nós podemos viver de pecado na nossa vida nasce daqui e eu quero te dizer o seguinte não confabule não imagine repreenda o teu coração repreenda o teu espírito mortifique a sua carne qual foi a última vez cara que você fez um jejum e pra que que serve esse maldito jejum não é pra você fazer uma barganha e uma troca com Deus ah senhor eu vou ficar sem comer carboidrato porque é bom que eu já vou dar um emagrecido o senhor vai me dar aquele emprego não meu querido não é essa troca a gente tá falando sobre mortificar a sua carne Jesus tá 40 dias e 40 noites no deserto sabe pra que? pra dizer o seguinte quem manda em mim é o Espírito Santo e não a minha fome diante do pão e não o meu desejo de poder diante da oferta do diabo então mortifique a sua carne diga não diga não pra você você não precisa tanto quanto você acha que precisa às vezes você é um cara escravo uma mina escrava porque você acha que você não consegue dizer não mas você consegue você falou preciso disso você não precisa você não é aquilo que você acha que é você é aquilo que ele diz que você é e ele diz que você é livre ele diz que foi pra liberdade que ele vos libertou ele diz que você não tem que se amarrar a nada ele diz que não divide a glória dele com ninguém nem com nada que ele é o único senhor ele diz que as escrituras são suficientes na nossa vida e que o amor supera todas as coisas amém?